Minutos com Deus Em primeiro lugar a gente precisa entender que o sentimento medo ele não é proveniente de Deus ele é das trevas esse sentimento vem de uma natureza caída e isso ela tem uma conotação de atormentação na pessoa de gerar pavor, desequilíbrio na pessoa o medo é totalmente o oposto da fé não tem nada a ver então de Deus e de Cristo não devemos ter medo porque ele é o criador ele é salvador através do filho e ele nos protege, ele nos supri, ele nos transforma então o que nós devemos sentir com relação a Deus e desenvolver no nosso coração é um temor do Senhor porque à medida que quando uma pessoa não conhece Deus há interferências mentais nele enganosas querendo-se não que haja o temor mas tenha medo de Deus geralmente as articulações das trevas dentro do coração quer levar a pessoa a ter medo de Deus mas isso não é algo que Deus move dentro dele é algo que as trevas estão gerando dentro dele agora o temor tem um cunho totalmente de respeito de reconhecimento da grandeza e do poder daquele que me criou e do reconhecimento do amor e da bondade que ele tem para comigo e os cuidados tão preciosos que ele tem diariamente comigo então esse relacionamento espiritual que eu tenho com o Espírito Santo vai imprimindo no meu campo mental, no meu coração, nos meus sentimentos um elevadíssimo respeito pela pessoa de Deus e isso é o verdadeiro temor por exemplo há momentos que eu tenho uma fraqueza e peco, e erro, e fica consciente que eu errei qual é o sentimento que eu tenho? de tristeza, de desapontamento comigo mesmo porque eu feria a vida divina que está dentro de mim eu sinto que eu ofendi Deus e aquilo me entristece isso são sentimentos e provas reais do que eu tenho um temor de Deus por exemplo, minha vida no caso por que eu não faço coisas erradas que eu gosto de fazer? minha carne gosta de fazer coisas erradas e não mudou esses desejos até hoje mas eu não faço porque eu tenho temor de Deus eu não quero entristecer ele eu não quero decepcionar ele não quero gerar uma imagem ruim na comunidade por causa da minha atitude pecaminosa com relação a ele eu quero que ele seja magnificado que ele seja amado por todos na comunidade porque as pessoas olham para mim e dizem olha, ele era assim, agora está assim por causa de Deus então eu tenho que ter um bom testemunho comunitário para glorificar Deus e para que todos venham temer a Deus mas não ter medo de Deus e esse temor também é algo que Deus vai gerando na gente através também de conhecer as palavras dele de ter experiências com ele isso ele vai gerando dentro da gente e cada pessoa também tem o seu tempo veja bem, o temor ele se desenvolve através de um estreitamento de um relacionamento de uma ampliação de um relacionamento com Deus e como isso ocorre, esse avanço, esse desenvolvimento é através do conhecimento da escritura se você é uma pessoa que busca, estuda bastante a escritura medita nas escrituras porque a Bíblia não é um livro de literatura apenas são princípios vivos de Deus que quando cai na nossa cabeça, no nosso coração e a gente pratica Deus honra Deus faz aquelas coisas que estão escritas serem realidades no meu viver e isso, essa repetição de experiências faz com que eu crie confiança nele e dependência dele e considero ele cada vez mais importante para mim então eu não posso ter medo de um ser que me criou e que me tirou do pecado que está transformando a minha vida está melhorando tudo na minha vida e vai me colocar na glória me livrou do inferno como é que eu vou ter medo desse ser? eu tenho que só agradecer eu tenho que só ter um coração de gratidão para com ele e isso é o temor a sensação de gratidão constante que eu tenho para ele isso reflete o temor que eu tenho dele amém palavras aí de muita sabedoria e eu creio assim que Deus também vai nos transformando né para que a gente consiga de fato ter esse entendimento e sentir dele né essa transformação de conhecer ele de conseguir andar nos caminhos dele de conseguir assim ter essa sabedoria de temer assim com respeito né e não ter um medo que acabe prejudicando muitas vezes o nosso relacionamento com Cristo é que o medo bloqueia o nosso raciocínio nossa capacidade de absorver os princípios prejudica tudo né e o medo ele se desenvolve ele pode tornar-se uma síndrome do pânico né e a pessoa fica inútil para Deus a gente a gente que a gente que a gente o medo a gente supró거든요 Obrigado.